Olá! Se você não tem espaço nem sol para ter uma horta em sua casa, mas quer ter uma alimentação saudável e cultivar seu próprio alimento, está na hora de conhecer os microverdes e as sementes germinadas. São uma tendência muito legal ficar acontecendo na horticultura e também no cultivo em casa. Eu sou Lúcia Boz, você está no canal Vida no Jardim e aqui no canal a gente sempre publica vídeos de plantas, de horta, de cultivo em casa, de jardinagem e paisagismo. Se você não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para ser notificado dos vídeos postados. E me acompanhe no vídeo inteirinho, pois vou falar tudo sobre os microverdes, brotos e sementes germinadas. E não se esqueça de deixar o like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Vamos ajudar o Vida no Jardim em crescer ainda mais. Bom, e o que são os microverdes e as sementes germinadas? São as primeiras fases da planta, é aqueles brotinhos que surgem logo que as sementes germinam. Quais são as diferenças? As sementes germinadas, elas ainda não têm folhas e são o primeiro estágio da planta. Em geral, são cultivadas em água e ar e é muito fácil cultivar. E normalmente entre quatro a seis dias já está na hora de consumir. Elas são ricas em fibras e nutrientes e ainda ajuda muito na digestão. Já os microverdes é o segundo estágio do desenvolvimento da mudinha. Essa plantinha já germinou e já brotou as duas primeiras folhinhas e às vezes até já está começando a brotar a folhinha original da espécie. Dependendo da espécie, esse processo já é entre sete até vinte dias após o início do procedimento e também é muito fácil o cultivo. E você pode estar me perguntando quais são as vantagens do cultivo dos microverdes e sementes germinadas. E já te adianto, a grande vantagem é o alto poder nutritivo das plantas. Chega a ser quatro até quarenta vezes o valor nutritivo da planta adulta. Olha que legal! E o sabor dos microverdes pode se alterar de acordo com as espécies. Por exemplo, no caso da rúcula e do coentro, que tem um sabor muito intensificado, no cultivo de microverdes ficam mais suave. E além do valor nutritivo, outra grande vantagem é que os microverdes e as sementes germinadas não requerem grandes espaços. Podem ser cultivados em pequenos recipientes como esses. Não precisam de sol direto, às vezes só um local com boa claridade. E ainda é de rápido desenvolvimento e fácil cultivo. E o que você vai precisar para cultivar as sementes germinadas? Bom, você vai precisar do grão que você quer germinar, um recipiente de vidro limpo, de um tamanho que seja proporcional à quantidade de grãos que você quer germinar, uma telinha ou tule, uma gominha, água e um suporte para você apoiar o recipiente e deixar inclinado esse vidro. Perdendo a prática? Vamos fazer junto? Vem comigo! E para fazer as sementes germinadas, nós vamos precisar de quê? Do recipiente, pode ser um vidro, um vidro de algum alimento, um copo, como eu estou fazendo. As sementes da sua escolha, aqui a gente tem lentilha, como eu fiz essa semente. De uma telinha, um tule, um filó e gominhas. E como eu disse também, é importante deixar o copo inclinado, então eu estou usando essa xícara para deixar o copo inclinado, porque eu não posso deixar com o meu de água dentro do copo. Vamos ver como faz? Uma informação importante. A quantidade de grãos que você deve colocar, você deve prever que esses grãos vão crescer até mais de três vezes o tanto que você colocar. Então, você imagina que esse copo, eu não posso colocar mais do que dois dedos. No caso, aqui foi um pouquinho mais de dois dedos e ele já está até estufando a telinha. E tem apenas quatro dias. Imagina, só isso dá esse tanto de sementinhas germinadas. O que a gente faz, então? A gente deve lavar bem, principalmente as primeiras lavadas. A gente vai colocar a água. Coloca esse tule, essa telinha. Prende com o elástico. Lava, 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 escorre. Repete essa lavada umas cinco vezes. E depois que lavou cinco vezes, você vai deixar de molho. Então, a gente vai completar, quase completar o copo com a água e deixar de molho por oito a doze horas. Então, é até bom fazer isso no finalzinho da tarde, início da noite, para que no dia seguinte você possa lavar novamente. Imagine que já tenha passado essas oito a doze horas. O que a gente faz no dia seguinte? Escorre a água e lava mais umas duas vezes. Em geral, as sementezinhas já vão ter, já começando a se dilatar. E você deixa o copo ou recipiente nesse suporte com essa inclinação durante os dias todos. Sempre lavando duas a três vezes por dia com água. Uma coisa que você vai notando que as sementezinhas vão crescendo, vão se desenvolvendo. É muito importante descartar essa água que sair do seu suporte. Por isso que é bom deixar da telinha. Normalmente, em torno de quatro a seis dias, você vai ter isso aqui. Olha que legal, vamos abrir esse. Já está pronto para comer. Você pode tirar as pelinhas da lentilha e pôr, decorando uma salada, bater no suco, colocar enfeitando o sanduíche e também finalizar algum prato. Muito saboroso. E é só isso. Viu como é fácil? Você animou a fazer? E para os micro verdes, você vai precisar de um recipiente que tenha pelo menos aí uns dois centímetros de profundidade. É importante que ele seja furado. Você pode utilizar embalagens reutilizadas. Embalagens de cozinha, embalagens de bolo, embalagens de diversos alimentos que a gente compra. Até bandejinhas de isopor. E um substrato bem poroso, as sementes que você escolheu para germinar. E um borrifador de água para você molhar suas plantas. Lúcia, que substrato é esse poroso? Um substrato que seja leve e poroso é aquele substrato que a gente pega e ele fica bem soltinho. Vamos fazer na prática comigo que eu vou te mostrar como fazer. E agora para a gente fazer os micro verdes, você vai precisar de quê? Do recipiente. E aí eu trouxe algum para a gente poder entender. Então, bandejinha de bolo, recipientes tipo marmitinhas. Até esses que vêm com frutas, você pode utilizar. Tem que ter pelo menos uns dois dedinhos de altura. É importante que você fure o recipiente. Vou pegar uma bandejinha dessa aqui e vou furar. Você pode furar usando uma pontinha de faca ou mesmo um ferro de solda. Minha embalagem sendo pequenininha, eu usei a metade do conteúdo que veio. Nesse pacotinho. E de substrato que a gente vai montar agora passo a passo. O que eu tenho aqui? Eu tenho um substrato de plantinho já pronto. Pode ser uma terra estercada. Então, a gente coloca a quantidade. E para deixá-lo ainda mais poroso, é interessante a gente acrescentar, às vezes, um pouquinho de areia. Ou, no caso, eu indico muito a vermiculita. Uma parte de vermiculita para duas partes, mais ou menos, desse substrato preparado, dessa terra estercada. Mistura muito bem, deixe bem homogêneo. Coloque no fundo dessa embalagem, forre todo o fundo, mais ou menos, um a dois dedos desse substrato. Não precisa de ser mais. Nivele. E está na hora de despejar as sementinhas. O interessante é você espalhar bem. Espalhando bem sobre o substrato, não é preciso cobrir com terra. E também evite de deixar muitas juntinhas, um ponto e outros pontos sem semente. Quanto mais espalhadinho, melhor. Depois de jogar as sementezinhas, ver se ficou alguma muito junta, espalha um pouquinho. E borrife bastante com o borrifador. Deixe o substrato bem úmido. Como eu falei, deixe no local com boa claridade. E sempre que você perceber que a terra está secando, você deve molhar novamente. Dependendo da semente, a germinação vai se iniciar entre dois a três dias. A rúcula é muito rápida. Em uma semana ela ficou assim. Agora vem colher comigo e decorar um prato. Para colher, use uma tesourinha afiada, limpinha. E corte junto à terra, junto ao substrato. Cortando junto à base, essa mudinha já não germina mais. Então você pode reutilizar o substrato em um outro vaso, em uma outra planta. E depois de colher, lave antes de consumir. Caso você não consuma toda a sua colheita de imediato, você pode guardar limpinha, sequinha, dentro da geladeira, por até uma semana. Mas observe se elas não estão apodrecendo ou com mal cheio. E é só isso. E agora eu vou fazer um lanche. Estão servidos? E uma dica importante no cultivo dos micro-oventes, é colocá-los em ambiente com boa claridade natural. Ambientes muito sombreados, tendem as mudinhas a ficarem todas inclinadas para um lado. Esse processo é chamado de fototropismo. E outra informação importante é você não deixar nem encharcado o substrato, nem muito seco. Sempre borrifando água nas folhinhas e no substrato. Lúcia, e quais hortaliças você pode fazer o micro-ovente? Vou te falar isso agora. Pegue seu caderno e anote. As espécies mais utilizadas para a produção dos micro-oventes são... Acelga, agrião, alface, alho-poró, beterraba fica linda, cebolinha, cenoura, coentro, couve, ervilha, girassol, manjericão, mostarda, rabanete, rúcula, brócolis e repolho. Lúcia, e essas são as mesmas para sementes germinadas? Não, algumas até são. Mas as mais usadas para sementes germinadas são... Lentilha, que é essa que a gente fez, feijão, ervilha, grão-de-bico, girassol, soja, abóbora, amendoim, castanhas, tanto do Pará quanto do Caju, quinoa, linhaça, gergelim, alho, cenoura, entre outras. Agora, sobre o uso dos micro-oventes e sementes germinadas, usamos muito ensaladas, sucos, sanduíches, sanduíches naturais ficam deliciosos, tortas, molhos, produção de patê, entre outros pratos, além de finalizar os pratos para a gente servir à mesa. E aí, gostou de conhecer mais sobre os micro-oventes e as sementes germinadas? Ficou com alguma dúvida? Me pergunte, curta o vídeo, visite as outras redes sociais do canal. Muito obrigada por assistir e até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus